O jogo de sábado não é daqueles que os jogadores de equipa técnica queiram guardar na memória. O resultado não foi o pretendido e mesmo a exibição ficou aquém do previsto, como já admitiram os jogadores e treinador. Por isso, no jogo desta quinta-feira, esperam-se muitas diferenças. Era bem que seja diferente, principalmente para o nosso lado. Temos que aproveitar as situações que nós não aproveitámos cá em casa para fazermos tudo para termos um resultado positivo. Entretanto, a equipa analisou o jogo do Dragon Caixa com o Vigla Ploque e promete outra postura. Claro, temos que aproveitar as situações que não aproveitámos no jogo cá em casa, que foi em superioridade numérica principalmente, e também tivemos 4 livros 7 metros falhados. O Rosário está longe de ser o único, mas tem sido um dos jogadores portistas mais sacrificados por lesões nesta temporada. Ainda assim, não deita a toalha ao chão. Sei que este ano não tem sido fácil para nós em nível de lesões, mas é normal no desporto, infelizmente, haver lesões, mas temos que estar todos juntos para combater estas adversidades que acontecem ao longo dos jogos e treinos. É com uma atitude absoluta e contínua superação que os dragões da Liubomir Obradovides vão procurar vencer esta quinta-feira os polacos do Vigla Ploque, em jogo da 6ª jornada da Liga dos Campeões de Handball.